Essa aqui é a nossa coxinha pessoal, lugar de camping, um dos córregos perdidos aqui na nossa cidade e para entrar tem de entrar em trilheiro viu, não é com acesso, o pessoal pode vir aqui acampar pega piapara, pega lambari, pega pirapitanga, um lugar maravilhoso hein, venham conhecer eu não vou falar onde é não, porque é segredo, porque se eu falar vai encher de gente aqui mas eu vou mostrar para vocês aqui que lugar lindo, 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 lindo que é esse aqui aqui é um trilheiro que a gente vem pela mata, pelo lado de cá andei uns 3 quilômetros da estrada para cá, aí a gente chega aqui no corvo não tem pernelongo, não tem nada, aqui você pode trazer a família aqui trazer as crianças, olha que corguinho bem raso não é o Fortaleza pessoal, vocês estão pensando que é o Fortaleza, não é não é um corvo que está aqui dentro da nossa cidade, mas está escondido olha que maravilha de corvo, olha, olha que coisa mais linda olha que coisa mais linda